Nukato, eu já tô aqui observando um espinossauro que tá olhando pra mim atentamente, eu acho que ele quer me caçar. Não, ele mandou aqui uma dança, onde é que tu tá, menino? Ah, eu tô... Acabei de morrer. Beleza, foi devorado. E morreu! Bom, galera, eu tô aqui com o Nukato, pra quem não conhece, é um youtuber que traz Path of Titans também, recomendo vocês assistirem o canal dele, vou deixar aí na descrição no tópico fixo e seja muito bem-vindo aí, Nukato. Obrigado, mano. Salve, salve aí, rapaziada. É um prazer estar aqui, espero que a gente faça uma gameplay bem da hora aí pra vocês. Exatamente. Eu tô aqui perto da cratera, tô esperando ele chegar, só que infelizmente ele foi devorado no meio do caminho, mas já tá retornando. Rapaz, eu tô enxergando uma galera de Aquilobator daqui, Nukato. Tá cheio, tava cheio aí agora, mano. É, tá passando aqui também um Hetzagolpterix, tá observando aqui em volta. Cuidado que esse é perigoso, tá? Beleza. Eu já tô aqui perto de uma pedra camuflado, eu vou te esperar. Olha o Nukato ali, ó, já tô visualizando o meliante. E aí? Tô aqui. Não dá amizade. Agora sim. Agora sim, garoto. Só que tu é meio pequeno ainda. É, depois da surra que eu tomei, voltei pro ovinho. Vambora, vamos subir. Tive que vir aqui de encontro com ele por conta de, né? A gente ia demorar demais se encontrando, aí ele é meio grande. Agora eu vou te levar pra caçar, vou te ensinar aqui as peripérsias da caça. Vamos lá, vamos lá. Já que tu é filhote ainda, meio inexperiente, né? É, eu tenho muito o que aprender ainda. É, mais fácil eu vou aprender. Com humildade eu não preciso nem falar, porque eles parecem no meu rosto. Tá, vamos seguindo por aqui. Peraí, eu tô indo pro lugar certo? Tô. Tá sim, tá sim. Beleza. O que que tu acha que a gente pode caçar? Ô, peraí, eu tava pensando assim, ó. Eu disse que eu tinha visto um grupo de Akilobator antes, né? Vamos tentar uma amizade com eles? Boa. Isso se eles não devorarem a gente, né? Tem essa chance. Eu espero que eles sejam amigáveis, então. É, vamos tentar conversar com eles e formar um grupo pra gente poder caçar. Acho que fica mais fácil. É porque sozinho a gente não vai derrubar muita coisa, né? Pequenininho do jeito que a gente é. É, eu já sou adulto. Eu tô que é minúsculo. Acabamos de encontrar aqui uma família de Triceratops. Ou melhor, eu, Triceratops. E tá vindo o Daspleto ali, Nucato. Esse é o problema, esse aqui é o meu medo. Olha só, ameaçaram ele. O legal é que ameaçaram ele, mas não ameaçaram a gente, né? Pra tu ver. A gente tem moral aqui. Fizeram pouco caso da gente. É, ela também pode ser isso aí, né? O Daspleto tá olhando, ó. Cuidado. Ele foi pra lá, eu acho. Bom, os Triceratops foram embora, né? Então vamos seguindo aqui. Cuidado que ele tá aqui, ó. De repente ele tá nessa curvinha aí, essa elevação. Vai na frente aí, dá uma olhada. Acho que ele foi beber água. Ah tá, beleza. Obrigado aí por conferir. Ô, peraí, peraí. Ali, ó. Lá tem nível da Natrix? É, dois, hein? Quer pegar? Aquele pretinho ali, ó. Tá. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, correram. Toma, mordi. Peraí, pega ele. Meu Deus. Eu vou tentar pegar. Vai atrás, vai atrás. Ele tá fugindo a toda velocidade. Eu sou muito lento. Calma aí que eu tô na cola dele. Tô quase pegando. Muito perto. Nossa, ele deu um drible legal agora. Nossa, o amigo dele largou ele pra trás, tá? Ah, não tem como pegar. Já era. Entrou no meio do mato. Não vou conseguir. Ele vai ficar driblando e vai utilizar aquela habilidade, sabe? De pegar a velocidade. Ele vai ficar dando dash. Ele não tem como. Ele tá escuro também. Inclusive, ele fez isso na minha cara. Então ele quis me humilhar ainda mais. Ele esperou eu chegar perto e... E usou a habilidade dele. Já tem uma carcaça aqui na frente, ó. Vamos aproveitar. E o que tu acha da gente dar uma bocanhada? Será que a gente consegue? Chega ali, então. Faz uma amizade. Eu tô com medo de ir lá. Tu é pequeno. Ele vai deixar tu comer. Vamos ver se ele é só amigo. Ele não tinha te visto, cara. Dá pra morder e sair correndo. Agora que a gente vai saber se ele é amigo. Peguei. Eu não peguei nada. Cuidado. Tá, eu vou dar pra ti aqui, ó. Tu tá com fome? Come. Vai. Pode comer. Será que a gente vai lá e pega outro? Eu acho que sim. Vamos dar amizade. Eles estão olhando pra nós. Tinha que ter chegado na maciota, velho. Pegado e vazado. Só toma cuidado com o pisão, hein. Ô, cuidado aí, ó. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Ih, ele tá morrendo. Ah, não. Vou pegar ele. Quase saltei, velho. Quase. Volta aqui. Morde, morde. Ai, ai, ai. Eu não consegui grudar. Ai, Deus. Ele me agarrou. Socorro. Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Ai, ele me afastou. Não. Socorro. Não, Nukato, volta. Não, caiu. Nossa. Ih, vou me dar socorro. Vou vazar. Caraca, o maluco tu levou embora. Ah, agora eu virei um pintinho mesmo. Tá, vamos tentar se encontrar agora. Não tem muito o que fazer. Caraca, velho. Olha só ali na frente. Tem dois... Peraí. É um alossauro e um daspleto? E uma carcaça de cerato ainda por cima. Não. Acho que são dois daspleto. Mas cara, aquele ali parece um alossauro. Não, nada a ver, irmão. Estão olhando pra mim. Será que eu vou pra cima? Acho que eu vou esperar o Nukato voltar. E eu não acredito. Nukato. Fala. Tu não vai acreditar. O quê? Os caras pegaram... Não, não é possível. Os caras pegaram a carcaça e deixaram do meu lado. Oh, os Aquilovator estão aqui, velho. Ah, agora que eu morri aparece. É. Vou mandar amizade pra eles aqui, ó. Já vem chegando. Vamos ver se eles vão querer minha amizade. Opa, e aí, pessoal? Tranquilo. Mandar mais uma aqui. Beleza. Ó, mandou uma dança. Parece que querem amizade. Aí, ó. Bom, pessoal. Tô aqui com vocês agora. Faço parte do grupo. Daqui a pouco vai vir um menor. Que já foi devorado duas vezes. Mas faço parte. Opa, opa, opa. Parece que temos aqui uma batalha contra o Tiranossauro Rex. Tentando pegar a carcaça. Vamos mandar ameaça também. Olha só. Já estão cercando ele aqui. Pularam no Tiranossauro. Vou tentar dar um pulo aqui também, ó. Pronto. Saltei e errei. Ai. Caraca, deram um pisão ali. Quase pegou no cara. Boa. Grudou ali, ó. Grudou ali. Nossa, morderam. Então, estão se quebrando. Saltou. Boa. Vou tentar pular também. Aí, ó. Aí, errei de novo. Eliminaram o Kilometer. Vamos dar ameaça. Aí, ó. Isso aqui é meu. Vou pegar um pedaço da carcaça aqui. Olha, 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 olha. Eu saí, já. É o que tinha que fazer, infelizmente. Pronto. Comi aqui um pouco. Já tá valendo. Tá. Infelizmente, perdemos o Kilometer. Foi devorado. Estamos aqui agora novamente, só que dessa vez a gente tá presenciando ali uma caçada de Latene e Venatrix versus dois Seratos. E aqui do lado tem... Ai, cuidado com ele. Ai, meu Deus. Olha. Quase que o Nukato foi levado embora de novo, né? De novo, não. Vamos dar amizade pra ele. Ele não quer brigar comigo. Eu acho que ele vai vir, hein? Ele vai vir. Oi. Nossa, ele quer brigar. Mordi. Ele tá errando tudo. Cuidado, sai da frente. Ai, ai, ai. Eu fiquei preso. Tô mordendo ele. Ele tá me acertando um monte. Ai. Calma. Aí, ó. Boa, boa, boa. Chama a atenção dele. Isso. Aí, ó. Acertei. Boa. Tô atrás. Mordi. Tomei uma. Faz ele ficar de costas. Faz ele ficar de costas. Faz ele ficar de costas. Aí ele me acertou. Uma legal. Não, você tá... Consegui isso aí. Vou fugir porque eu tô com pouca vida. Eu não consigo grudar nele. Tu faleceu? Não, não. Tô vivo. Tô vivo. Tá, eu me afastei dele aqui. Cara, eu tô com muita... Nossa, ele tá vindo pra cima. Ele tá vindo no rasante. Ele tá vindo no rasante. Ai, você foi pra muito longe. Consegui desviar dele. Tô tentando correr. Ele tá atrás de mim. Ele tá correndo atrás de mim. Ele tá correndo atrás de mim, cara. Socorro. Eu não consigo chegar. Aí ele vai dar o rasante de novo. Dribblei. Ah, não. Ele nasceu. Ah, não. Ah, infelizmente, galera. Eu acabei sendo derrotado. Voltei a ser um bebê. Nós somos dois. Ah, e bom. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aí ao Nukato pela presença. Muito obrigado aí, cara. Espero que volte mais aqui no canal. Obrigado, obrigado, Rousso. Obrigado, rapaziada aí. Tamo junto demais. Só chamar. E é isso aí, então. Caso você queira ir no canal dele, eu vou deixar aí na descrição. ou no tópico fixo. Mas é isso. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho